Olá, olá, olá! Mais uma superaula bravo concurso, ou melhor pré-concurso do Brasil. Galera, vamos lá, vamos com tudo nessa, galera! Olha aqui, essas são as minhas redes sociais. Arroba Professor Braulio Brant, Facebook Professor Braulio Brant, e-mail braulio.brantbrant. Vamos, 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 galera! Vamos com tudo nessa, vamos rebentar e vamos com tudo, buscando a aprovação, seja qualquer concurso que você for tentar. Hoje o tema da nossa aula é Aspectos Físicos do Território Goiano, Vegetação, Hidrografia, Clima e Relevo. Facebook Professor Braulio Brant, e-mail Professor Braulio Brant, tá? E Instagram, arroba Professor Braulio Brant. E vamos nessa aí! Vegetação, Hidrografia, Clima e Relevo, do Estado de Goiás. E vamos com tudo, galera! Vegetação de Goiás. Cerrado. O cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. Segundo em área. Nós vamos ter um bioma considerado o pai das águas. A maioria das nascentes dos rios brasileiros estão em área de cerrado. Caulo espesso, casca grossa, troncos e galhos retorcidos ou tortuosos, enorme quantidade de espécies frutíferas. Olha aqui! Segundo o maior bioma da América do Sul, segundo o maior bioma do Brasil, compreendendo cerca de 22% do território brasileiro, caracteriza-se por uma região de savana, estendendo-se por cerca de 200 milhões de quilômetros quadrados. Possui uma formação vegetal de grande biodiversidade e grande potencial aquífero. No entanto, é considerado atualmente o segundo bioma mais ameaçado. Olha o troncos e galhos retorcidos ou tortuosos aí na imagem. Cerrado é o bioma localizado próximo do Paraguai, leste da Bolívia, grande parte do Brasil central. Consumindo 22% do território brasileiro. No Brasil, sua área compreende o estado de Goiás, que é o nosso objetivo de aula de hoje. Nessa região achurada aqui, que a gente vai falar, que é o mais importante para a nossa aula de hoje aqui do estado de Goiás. Observações importantes sobre o Cerrado, segundo o maior bioma do Brasil, terceiro mal em biodiversidade. Em biodiversidade é vida diferente. E aí ele pede para a floresta amazônica e para a mata atlântica, mata litorânea do Brasil. Pai das águas, que a maioria das nascentes dos rios brasileiros estão em área de Cerrado. A maioria das nascentes estão em área de Cerrado. Aqui do lado, a gente tem um Buriti. Buriti. O que é um Buriti? Buriti é uma palmeira, bioindicadora de água. Então aqui, bioindicadora indicadora de água. Isso significa que onde tem Buriti, tem água. Essa região em volta da nascentes, a gente chama de veredas. Enorme quantidade de aquíferos, que são o curso subterrâneo de água. Então, onde tem Buriti, onde tem barriguda, onde tem espécie do Cerrado, a gente tem, normalmente, no seu entorno ou no subsolo, água. Seguindo, galera. Olha aí, é uma floresta chamada Floresta Invertida. Isso quer dizer que o biome do Cerrado é adaptado a absorver água do lençol freático, já que esse domínio passa por um intenso processo de seca. Por essa razão, as raízes da vegetação do Cerrado são muito profundas. A gente viu 20 metros de comprimento. Daí o nome Floresta Invertida. Olha aqui como é que a floresta é invertida, que a gente tem raízes extremamente profundas nesse processo, muito profundas as raízes. E essas raízes extremamente profundas vai levar a essa característica que dá para ser visível aí. vegetação tropófila que é adaptada a uma estação úmida e uma estação seca. Tropófila adaptada ao clima tropical. A vegetação é semi-caducifólica e quer dizer isso que é uma vegetação adaptada à sazonalidade climática. Ela tem um bom desenvolvimento na chuva que acontece no verão, final do ano, início do ano e no meio do ano ela é seca. e isso é que é vegetação tropical. E semi-caducifólica é a vegetação que as folhas caem na época do ano, na época de seca. Caem todas as folhas? Não. Por isso que é semi-caducifólica. Não é caducifólica que caem todas as folhas. Aí a gente tem ao contrário da caatinga, as plantas do cerrado não trocam todas as suas folhas ao mesmo tempo. Assim, cada espécie perde suas folhas em determinado período. Por isso, o cerrado é chamado de vegetação semi-caducifólica, pois cada planta perde suas folhas em determinado tempo. Cutícula espessa, né? A cutícula é formada por um composto lipídico chamado cutina. É uma substância impermeável que atua com proteção pela perda de água. É a cutícula espessa. É mais comum cutícula espessa ou cutina na caatinga, mas tem algumas espécies no cerrado que também tem cutícula. É um tipo de lipídio cadeia longa que é insolúvel. Isso quer dizer o quê? Que é como se você pegasse um óleo e jogasse na folha. Ela chega a brilhar a folha que tem cutina espessa, né? Isso ajuda o quê? Evitar evapotranspiração excessiva. É isso mesmo, brava aluno. A planta transpira e evapora. Se ela tem lipídio na folha, demora a evaporar. Aí a gente tem o quê, né? Aí nós temos como características raízes extremamente profundas. Raízes extremamente profundas. Aí... Aí a gente tem... Nós temos raízes profundas, solos pobres em minerais, grande quantidade de argila, óxido de ferro e alumínio, caules retorcidos e folhas grossas. É o que eu acabei de falar aqui. O óxido de ferro e alumínio vai gerar aquele solo o quê? Aquele solo vermelho e amarelo. Solo vermelho e amarelado, tá? É o famoso é o famoso latossolo. O latossolo vermelho e amarelo. Vegetação resistente ao fogo, pois possui uma camada externa de caulo que funciona como isolante térmico, impedindo as temperaturas altas atingir os tecidos vegetais mais externos, tá? O cerrado possui 11 principais tipos de vegetação distribuídos em formações savânicas, florestais e campestas. Aí nós temos arbórea, herbácea, arvotiva, cipós, tá? Vários tipos de tamanho de espécie aqui do cerrado. A gente tem aqui, ó, extrato linhoso, que é a casca grossa, troncos e gases retorcidos, extrato herbáceo, que é rasteiro. Aí a gente tem os diferentes tipos de extrato, pequizeiro, buriti, pequizeiro aí com a espécie símbolo do cerrado, né? Espécie frutífera, buriti aqui, que tá doce de buriti, né? Muito legal, doce de buriti, muito importante. Espécie bioindicadora de água, onde tem buriti, tem água. E o pequizeiro se desenvolve principalmente em época de chuva, calor e água. final do ano, início do ano. Meio do ano tem piqui? Tem, mas aquele piqui mais curraleirozinho, pequenininho, branquinho, né? Não tão grande, não tão amarelado. Qual característica mais marcante da vegetação do cerrado em Goiás, né? Aí a gente tá falando da vegetação do cerrado em Goiás. A vegetação densa com árvores altas? Não, não é isso a característica da vegetação rasteira com arbusto e árvores de pequeno porte é mais presente. Presente de manguezal? Não. Isso aqui é na Mata Atlântica e no mangue. Coberta de floresta tropical húmida também? Não. Seria a Mata Atlântica. Resposta, letra B de bola. O cerrado é considerado os biomas mais ricos em biodiversidade. O setor contribuiu para essa diversidade no estado de Goiás. Aí a gente tem o quê, né? Que contribuiu para essa diversidade aí no estado de Goiás. A gente vai ter um clima seco com ausência de chuva, a combinação de solos pobres e queimados naturais, a variedade de microclimas e tipos de solo. A característica do estado é ter bastante diversidade, né? Então, é mais, combina mais aí a variedade de microclimas e tipos de solo, né? É mais característica para essa diversidade de tipos de clima e tipos de solo totalmente diferentes. O cerrado em Goiás enfrenta diversas ameaças ambientais. Qual delas é considerada a mais significativa atualmente? Ameaça ao cerrado? Crescimento de cidade e urbanização descontrolada, a introdução de espécies exóticas, expansão fronteira agrícola e extração de madeira. O cerrado é considerado um hotspot, um bioma ameaçado de extinção. Mas esse bioma, ele está sofrendo muito, muito, muito é com a avança da fronteira agrícola. Agora, é óbvio, gente, que a fronteira agrícola tem expandido, plantando soja, milho, traz emprego, traz renda, traz dinheiro para a região, né? Então, a gente tem que, contrapartida, falar sobre esses avanços também. Mas a resposta é a letra C. Esse fator é o fator mais importante, mais preponderante, tá? Desses que eu falei aí, desses que eu mencionei, tá? Então, esses são os fatores melhores, tá? Então, e são os fatores, assim, mais importantes e que vão ser abordados na prova de concurso que você for tentar, tá? Com relação ao ciclo hidrológico no Cerrado Goiânia, qual o papel da vegetação em relação ao ciclo da água sobre a chuva, sobre a sazonalidade climática, sobre a época de chuva, sobre as características da chuva, né? O Cerrado possui e contribui à formação de deserto? Não. A vegetação densa impede a infiltração? Não. Se tem vegetação densa isso aí que vai ter infiltração. Raiz profunda de plantas ajuda na infiltração e manutenção de aquífero? Certo. Letra C de Cristo. A vegetação do Cerrado não tem impacto significativo no ciclo hidrológico? Errado. Tem impacto. Resposta. Letra C. Sobre o Cerrado de Goiás, assinar a alternativa que apresente a adaptação das plantas para sobreviver às condições típicas adversas, né? ou às condições típicas do bioma ou caracterizado. Folhas finas para captar a luz solar? Errado. Raiz superficial que absorve a água da chuva rapidamente? Também não. Camada externa do caos chamado suber que protege a vegetação do fogo? Certo. Frutos grandes e coloridos para atrair animais dispersores? Não. Não é a resposta. Então aqui, falso aqui. Então a resposta é a letra C. Agora, galera, falamos muito do clima, falamos muito do bioma do Cerrado, falamos muito mesmo. Agora nós vamos falar da hidrografia da água. Primeira coisa que você tem que parar para pensar. Vamos pensar comigo? se chove no final do ano e início do ano e passa uma época gigante de seca é que a gente vai ter mais água, rios com mais volume de água e mais água no subsolo no final do ano e início do ano. No período do meio do ano a gente vai ter mais estiagem, falta de chuva. Aí nós vamos ter rios intermitentes secando na época do ano ou com quase secando com pouco nível de água porque não é época de chuva. Aí nós vamos ter o que, galera? Hidrografia do Estado é composta por três grandes bacias hidrográficas principais nos quais são Bacia do Rio Paraná Paraná Naíba Bacia do Rio Tocantins, Araguaia Bacia do Rio São Francisco Aí olha as bacias aí tá? Bacia do São Francisco está aqui, bem pequenininha vai interferir pouco no Estado de Goiás é normalmente aí numa divisa de Minas, né? Bem na divisa de Minas ou fazendo relação com Minas Gerais ou bem próximo de Minas Gerais aí tá? Nessa região aí nós temos o que? A Bacia Tocantins-Araguaia aqui, ó que vai ter muita relação Tocantins-Araguaia com o norte do Brasil com Tocantins, né? A gente tem a Ilha do Bananá ou toda a região do Tocantins que era o norte de Goiás antes da criação do Estado de Tocantins da capital Palmas em 88, 89, 1990 final da década de 80 início da década de 90 e aí a gente tem o que? A Bacia do Paranaíba que é essa aqui, ó tô marcando com X aqui Paranaíba eu marquei com X marquei com setinha aqui a roxa que é a do São Francisco vou marcar com bolinha a Tocantins-Araguaia que tá de verde ó a legenda aqui, ó ó a legenda aqui tá? As bacias hidrográficas de Goiás são importantes para entender a dinâmica dos recursos hídricos a descrição da bacia Bacia Araguaia Bacia Tocantins Bacia Paranaíba Bacia do São Francisco A bacia cobre o Estado de Goiás uma das principais do Estado Rio Araguaia afluente do Rio Tocantins Bacia do Tocantins inclui parte do Nordeste de Goiás fundamental para o abastecimento da região Rio Tocantins é um dos principais rios da Bacia Amazônia Bacia do Rio Paranaíba localizada no Sul e Sudeste de Goiás essa bacia parte do sistema do Rio Paraná e um dos maiores da América do Sul Bacia do Rio São Francisco embora apenas uma parte do Oeste de Goiás esteja nessa bacia o Rio São Francisco é crucial para o abastecimento e desenvolvimento regional aí o Estado de Goiás as bacias que compõem o Estado aí o Rio Araguaia é um dos principais rios que cortam Goiás e empinham papel importante na região qual a característica marcante desse rio aí tá do Rio Araguaia tá corre para a área de planície pouco navegável forma fronteira natural com Goiás e Mato Grosso letra B aí das nascentes do Rio Tocantins uma das principais rios do Brasil está localizada em qual parte de Goiás ó Rio Tocantins né o Rio Tocantins vai estar ligado à região norte do Estado que pertencia anteriormente ao Estado de Goiás que passou a pertencer ao Estado Tocantins que é as proximidades da Japada dos Veadeiros letra C a resposta aqui a hidrografia de Goiás é influenciada pelo relevo do Estado qual dessas características é verdadeiro dos rios os goianos os rios ligados à Goiânia aí ó qual a característica se torna verdadeira em relação aos rios de Goiânia e a e o relevo da região né todos são perenes todos não né não é todos não apresenta potencial hidrelétrico significativo devido ao relevo acidentado letra B ó nós temos dois tipos de rios rios de planície para navegação e rios de planal com queda d'água como a gente tem muita serra muito planal muita chapada que é o nome popular planal com tabular a gente vai ter muita queda d'água então tem uma condição propícia para hidrelétrica na região então rio com queda d'água tá o parque nacional da chapada dos veadeiros Goiás é conhecido por abrigar na cena de rios importantes com as funções hídricas aqui tá mais relevantes dessa área as funções hídricas aqui mais importantes na área aí a gente tem aqui ó formar um grande reservatório natural de água potável contribuir para a recarga de aquíferos subterrâneos na região ser principal fonte de água para o abastecimento da capital goiânia promover a navegação fluvial em grande escala com transporte de carga da função aqui é contribuir para a recarga dos aquíferos na região resposta letra B clima de Goiás o clima vai estar intimamente ligado à questão do bioma então a gente vai ter um clima sazonal muito ligado a ter chuva início do ano e final do ano e vai ter um longo período de estiagem é o tropical típico chamado tropical semiúmo tá então aqui ó clima de Goiás é o tropical se resume a verões chuvosos invernos secos cerca de 90 tá aí nós vamos ter ó cerca de 90% tá 95% da chuva cai todos os anos é registrada de outubro a abril já o período menor índice fluviomédico ocorre de maio a setembro as temperaturas médias anuais variam 23 graus norte e 20 graus ao sul aí nós temos o climograma de Goiânia repare que a gente tem chuva início do ano e chuva final do ano e um período de estiagem período quase de seca né se a gente parar pra pensar esse climograma aqui são os meses do ano ó janeiro vereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro e dezembro repare que a temperatura mais baixa tá no meio do ano indicando que aqui é o inverno no início do ano e final do ano tá as temperaturas mais altas indicando que aqui a gente tem o verão e aqui verão já aqui no inverno temperatura mais baixa e os índices fluviométicos são menores qual o tipo climático predominante no estado de goiás né ó subtropical elimina só tem subtropical no sul do brasil no sul do brasil que a gente tem subtropical então esquece clima semiárido também não só na região nordeste do brasil clima úmido com chuvas bem distribuídas também não é no litoral brasileiro e goiás não é uma cidade não é um estado banhado pelo mar então não é tropical um é semiúmico com estação seca e uma chuvosa bem definida resposta letra a tropical semiúmico com relação ao regime de chuva de goiás qual alternativa descreve melhor as prestações do ano né então qual descreve melhor ó você pode falar sazonalidade climática sazonalidade de chuva chuvas em épocas distintas diferentes você pode falar de várias formas tá várias formas mesmo chuvas concentradas no verão e inverno é ar certo tá chuvas bem distribuídas ao longo do ano sem estação seca errado tem uma estação seca sim precipações concentradas no verão no inverno não é no verão verão então aqui tá errado índice por viométrico baixo com chuvas escassos o ano todo errado não é o ano todo é só uma época do ano existe uma sazonalidade climática resposta letra A durante a seca em Goiás quais os principais consequências climáticas observadas na região durante a seca né a gente vai ver o que uma umidade relativa do ar e formação de nevoeiros uma redução significativa na umidade relativa do ar e o aumento de queimado intensificação da chamada distribuição de temperatura a formação frequente de tempestade e granizo se a gente for ver o que que vai contribuir e o que que vai ficar mais relacionado tá com o estado de Goiás né ó aumento da umidade relativa do ar é o que mais define edição significativa da umidade do ar e o aumento do risco de queimada na época de seca é o mais significativo letra B de bola tá agora vamos falar do relevo relevo de Goiás primeiro relevo é o conjunto das formas mas é importante antes a gente falar da estrutura o que que é estrutura é qual o material é formado do relevo qual tipo de rocha é formado no relevo nós temos no relevo de Goiás a bacia sedimentar são rochas frágeis que quebram com facilidade por isso que a gente tem muita caverna é uma área suscetiva a erosão suscetiva ao intemperismo físico dilatação contração formação desgaste rochoso ação mecânica dilatação então isso é muito comum tá muita chapada muita chapada muita serra tabular né é a característica do relevo com estrutura sedimentar tá relevo terras com baixas altitudes sem maior par terras flãs quanto mais alta é a serra do pouso alto está localizado está localizado no planalto central tá entre chapadas e planaltos depressões e vazas o relevo de goiás não é homogêneo e significa que apresenta distintas formas e composições rochosas diante disso são percebidas áreas terreno cristalino sedimentar e sedimentar antigo e sedimentar antigo moldado processo erosivo intercalado mas é mais comum sedimentar sedimentar no Brasil representa 64% e cristalino no Brasil representa 36% tá totalizando 100% aí então é mais sedimentar mesmo goiás não apresenta grandes altitudes ponto mais elevado na chapada dos veadeiros supera 1200 metros Pozo Alto 1783 Cerro dos Cristais 1250 Pirineus 1395 município de Cristal possui uma altitude centro-oeste 1225 Cerro dos Pirineus 1395 enquanto a partir das áreas mais planas ou seja baixa elevação releio estão localizados ao oeste do estado o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros uma área de chapada uma área planáutica importante destino turístico e de biodiversidade do Cerrado na região o relevo do estado de Goiás é marcado por qual das características principais o que é marcante quando a gente fala do relevo do estado de Goiás predomínio aluvial e várzea região alagada não né presença de grandes cadeias montanhosas e picos montanha teria que ser o que com tectonismo ativo presente não é o caso extensas áreas costeiras baixada área marinha marinha também não né errado relevo diversificado planalto chapado depressão expor letra B de dado ou letra C perdão relevo diversificado aqui galera tá o relevo o relevo do território goiano é muito diverso marcado por forma geomofológico depressão planalto de serra qual local é concentrado formações altimétricas do estado é mais concentrado seria a região da chapada dos veadeiros a região do pouso alto a serra dos pirineus um pouquinho mais alto também mas chapada dos veadeiros concentra mais resposta letra A e a mais famosa qual das formas o relevo encontrado resultado do processo de longa duração maior resposta da formação de chapadas no estado qual o processo que vai formar as chapadas vulcanismo recente movimento tectônico tem que ser no encontro de placa tectônica então o maior processo aqui era o usando sedimentação ao longo dos anos processo sedimentar resposta letra C tá letra C brava beleza com isso galera vamos encerrando mais uma super aula sobre Goiás beleza aqui foi o bebê da brava Braulibrand com mais uma super aula pra você no melhor pré-concurso da sua da nossa internet um abraço